E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um episódio aqui da nossa série Max The Curse of Brotherhood e bora lá pra fase que talvez seja a última, não sei, vamos ver. Ok, bora lá agora, vamos ver o que a gente tem que fazer. Ai meu Deus, coitadinho do menino. Vai, tomara que dê. Shift. Empurra, 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 empurra. Deu. Não, 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 não. Ok. Ah não, peraí. Não, a bola. Ah não, coitadinho. Gameou. Isso que é o irmão, hein, o resto é conversa. Ok, vamos fazer aqui, treco aqui. Peraí, vamos fazer o negócio certo. Tá. Empurra. Vai, empurra, 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 empurra. Isso. Empurra, empurra. Os caras, os caras. Vamos esperar aqui. Um deles veio. Não, ferrou, ferrou. Droga. Ai, que saco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Peraí, peraí, fiz coisa errada. Meu mouse não tá me ajudando hoje, gente. Olha que coisa tosca. Meu mouse não está me ajudando. Vamos lá. Vai, 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 empurra, empurra, empurra. Ok. Ai, graças a Deus, deu certo. Ok. Ai, meu Deus. Não. Nossa. Ai, coitado. Deu, deu. E agora? Ah! Não! Coitado do menino, cara. Pela mãe do guarda. Ai. Ai, meu Deus. Não, peraí. Deu. Peraí, eu tenho que fazer a coisa direitinho. Deu. Ufa. Nossa, que coisa mais difícil, gente. O que tem aqui pra fazer? Ai. Tá, peraí. Como é que ele vai conseguir fazer esse moleque sair daqui? Beleza. Ok. O que é que temos aqui? Não. Meu Deus. Coitado do moleque. Não. Não deu. Não. 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 Errado. Ai. Não vai jogar o moleque na lava de novo, não, né? Cara, eu não sei se eu fico em cima, se não fico em cima. Peguei. Olha isso. Olha isso. Ok. Agora é minha vez. Minha nossa senhora, cara. Não deu muito certo. Pra cá, meu. Pra cá. Ai. Ok. Acho que ele não cai mais, certo? Ok. Agora a gente vai pular. E bora lá. Ok. Deu certo. Nossa, gente. Que coisa mais difícil. Não, 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 não. Não deixa eu cair, não. Não. Ai. Ai. Não. Ele vai acabar deixando cair o irmão. Aqui. Empurra. Como ele vai sair daqui agora? Não tá dando certo. Minha nossa. Eu acho que tem que ajudar a dar água, será? Deu. Minha nossa senhora. É agora. Nossa, gente. Olha isso. Não vou conseguir. E agora? Conseguiu. Morri queimada. Ai, que ódio. Olha. Tem um olhinho ali. Ah, não. Droga. Peraí, peraí. Ah, não, cara. Era pra ele ir junto. Derruma. Ah, quase. Pela mãe do guarda. Pela mãe do guarda. Shift. Peguei um olhinho. Pelo menos. Agora ele vai ter que voltar pra bola. Ok. Nossa, gente. E agora? O que que eu vou fazer? Se eu soltar aqui, ele tá ferrado. Tá frito. Meu Deus. Não desce não, cara. Você tá maluco. Jesus. Não, eu tô dando um espaço aqui e ele tá subindo. Essa bodega. Ah, consegui. Peraí. Vamos ver o que que a gente vai conseguir aqui agora. Conseguimos. Beleza. Opa. Peraí. Eu acho que é isso. Tá, agora soltar aqui. Ai, meu Deus. Volta aqui. Aqui. Nossa. E agora? Tem um olhinho ali. Não dá. Aí, consegui. Peraí. Vamos fazer um balancê aqui pra ver se eu consigo subir ali naquele negócio. Consegui. Não caia, né? Consegui. Nossa. Tá. Beleza. De novo, né? Porque ele tem que subir ali pra abrir. Sai daí, maninho. Pra cá, meu fio. Não. Ai, caraca. Que mercadoria. Ah, não. Eu tô quase desistindo, gente. Eu tô quase desistindo. Vai, 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 vai. Nossa, que joguinho engenhoso. Não, peraí, peraí, peraí. Aff, de novo, cara. Eu preciso subir lá de novo, cara. Por favor. Colabora. Ué. Peguei. Consegui. Shift. Funciona, caraco. Tá, e aí? Meu Deus. Coitado do moleque. Vamos ver se vai dar certo. Não deu certo não, cara. Eu acho que o menino vai morrer. Ok. Ok. Só pular. Não, eu me ferrei. Nossa, cara. Que loucura, mano. Tá bom. Vamos lá. Deu aqui. Shift. Já abriu. Beleza. Nossa, senhor Jesus. Peraí. Aqui. Aqui. Nossa, gente. Ok. Bom. Ok. Legal. Agora a gente faz uma água assim, eu acho Porque tá fechado ali Vamos lá, vamos ver Ok, deu Mais uma Meu Deus do céu E agora Peraí Pera, pera Aqui Certo Não é isso? E agora? O que eu faço? Não, acho que eu fiz errado Aí Muito bem Meu Deus Nossa Nossa, bomba, bomba Gente Não, pera Não, não tá dando certo isso Porcaria Não tá dando certo Não Vai, cara O que eu faço? Sim? Não Por que era, velho? Ah, peraí Shift Shift, cara Fica sem borracha Empurra Ai Não Para de jogar bomba Para de jogar bomba Ai, não consigo fazer esse carinha Não Não Tô achando que essa fase aqui vai ser difícil Muito Difícil Extremamente difícil Au Nossa, deu bem Coitado menino Coitado menino Não Ah, não Ah, não Tava dando certo Aff Caramba Viu? Tipo, tá Bom Já sabemos, então Como é que a gente vai resolver essa parada Certo? Fazendo assim Vai pra cá Vai, bomba Explode Vai, vai, vai Aff Ok Um pouco pra você E um pouco pra você Beleza Fim de papo Certo? Ai, ai Meu Deus Que difícil Agora a gente tem que subir isso aqui Creio eu Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai que dá Vai que dá Puxa Beleza O que temos aqui? Nossa Um outro lugar Tá, mas Não buga, cara Não buga que é chato Isso Porra aí Ok Passando Vai Chirte Empurra 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 Beleza Beleza Nossa O que temos agora? Meu Deus O que eu vou fazer, gente Opa, pecado Ah, pecadinha Tá feia coisa Olha isso, cara O menino não pode ficar em cima Se ficar em cima Olha Eu pego assim O que eu faço, gente? O que eu faço? Ah Ó Ó Ó, vai Deu É isso Que coisa maluca, gente Nossa Que loucura Beleza Nossa Que coisa mais doida Mano Ok O próximo episódio Vocês vão conferir Pelo jeito não acabou ainda Morte por lava Será a coisa mais maléfica Mais maligna Do mundo Mas enfim Que tensão Que eu passei Passei uma tensão danada Tanto é que eu não comentei muito Vocês viram que foi assim Meio que esquisito Então eu peço desculpas Mas eu fiquei bem tensa Não sabia o que fazer Mas deu certo no final Então Eu peço que vocês deixem seu like maroto aí Caso tenham curtido Façam comentários E também compartilhem o vídeo Nas redes sociais Ok? Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau